Projeto de lei que nomeia anel viário Maria Vaz, em IREC, é aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa da Bahia. E é fruto de um sonho do prefeito Elmo Vaz, nosso amigo e irmão. Escola do Legislativo promove curso para detalhar o regimento interno da ALBA para os servidores da casa. O regimento interno é um conjunto de normas que regem e que organizam o funcionamento da casa. A mobilização indígena pede a atuação da Câmara dos Deputados na garantia da demarcação das terras no Brasil. Que nos deu direito à demarcação das nossas terras. Veja ainda a previsão do tempo e as notícias da política que foram destaques na Bahia e no Brasil. O ALBA agora está começando. Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 24 de abril. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu Telejornal do Legislativo Baiano. Se você está no interior, nos assiste através dos canais 9.2 ou 10.2 em 109 cidades. Agora lá em Barreiras, região oeste, o nosso canal, olha só, é o 40.2. Agora aqui em Salvador e na região metropolitana, os canais são o 12.2 e na TV aberta. O canal é 16 na NET. Para falar com a gente, pessoal, salva aí o nosso contato. É o 719-9602-5318. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode enviar sugestões de pauta, fotos ou vídeos aí da sua região. E a gente começa falando sobre a aprovação, agora à tarde, do projeto de lei que dá nome de Maria Vaz ao Anel Viário que passa pela cidade de Irecê, no interior do estado. A indicação foi da deputada Fabiola Mansur. A aprovação foi por unanimidade. O projeto de lei de autoria da deputada Fabiola Mansur nomeia de Avenida de Contorno Maria Vaz o Anel Viário recém-construído na cidade de Irecê. O Semi-Anel Viário é uma obra audaciosa, visionária, que vai com certeza diminuir o fluxo pesado de dentro da cidade de Irecê, que é a 1º de janeiro, melhorar o escoamento agrícola, conectar as cidades da nossa região até a Estrada do Feijão. E é fruto de um sonho do prefeito Elmo Vaz, nosso amigo e irmão, pessoa que eu tenho uma parceria por ser a deputada mais votada e ter uma relação de amor e carinho por aquela região. Também durante a sessão da tarde desta quarta-feira, o deputado Zé Raimundo usou a tribuna para agradecer ao governador do estado pelos investimentos feitos na cidade de Feira de Santana. O parlamentar informou também que o governador Jerônimo Rodrigues fará uma visita à cidade nesta quinta-feira. Ele vai estar presente junto com a direção da cooperativa agropecuária de Vitória da Conquista anunciando o apoio do estado para a realização da nossa exposição, que é um marco na nossa cidade. É um misto de cultura, economia, de integração. E nos últimos anos, infelizmente, essa exposição não vinha sendo realizada. E agora, com o nosso governo, com a porte de recursos e também da emenda do deputado federal, Valdemar Pereira, nós vamos poder apoiar de forma substancial. E também, eu coloquei à disposição do nosso governador, dos órgãos do estado, recursos também de emendas estaduais, para a gente fortalecer este grande evento que é uma referência na história da economia, da sociedade, da cultura e da vivência da nossa cidade Vitória da Conquista. A Escola do Legislativo promoveu na manhã desta quarta-feira um curso para detalhar o regimento interno da casa para os servidores. O encontro ocorreu no auditório jornalista Jorge Calmon. Nós conversamos com o diretor parlamentar, Geraldo Mascarenhas. Vamos conferir. Toda casa legislativa tem um regimento interno. E aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, não poderia ser diferente. E para você conhecer um pouco mais desse regimento, eu estou aqui ao lado de Geraldo Mascarenhas, ele é diretor parlamentar aqui da casa. O que é o regimento interno de uma casa legislativa? O regimento interno é um conjunto de normas que regem e que organizam o funcionamento da casa, principalmente na sua função legislativa fiscalizadora. É, inclusive, um instrumento que é determinado constitucionalmente que as casas legislativas tenham. No caso da Assembleia, está na Constituição do Estado, que a Assembleia deve ter o seu regimento. No Senado Federal, está na Constituição Federal, que o Senado deve ter o seu regimento, como está na Câmara dos Deputados. E todas as câmaras de vereadores e Assembleias Legislativas têm o seu regimento. Como os tribunais também têm. É isso que eu digo, é um conjunto de regras que norteiam a atuação do órgão. Dentro dessas regras, quais o senhor gostaria de destacar, principalmente para quem não entende como é o funcionamento dessa casa? As regras voltadas para o processo legislativo, para o funcionamento de algumas das suas instituições internas, comissões, mesa diretora, tudo isso está previsto. E, evidentemente, o funcionamento de todo o processo legislativo, desde o momento em que uma matéria é apresentada para tramitação na casa, do momento em que ela é apresentada e publicada, até o momento em que se faz, se redigem os autógrafos para encaminhar para o governador, para promulgar a lei, essa matéria toda tem sua tramitação prevista. Tem também o plenário, o funcionamento do plenário, das comissões técnicas, os horários de discussão, de debates, de votação, tudo isso está previsto. É a organização interna da Assembleia Legislativa que está prevista no seu regimento interno. Quando a gente recebe um projeto do executivo ou de algum órgão que é ligado à ALBA, tem alguma relação com o regimento interno da casa? Não todo o processo que entra na Assembleia Legislativa, seja de autoria do governo do Estado, dos tribunais, do próprio parlamentar, ele está sempre submetido às mesmas regras do processo legislativo, de tramitação. Ele vai tramitar da mesma maneira, não importa de onde ele venha. É isso aí, voltamos ao estúdio. E olha só, está acontecendo em Brasília, até a próxima sexta-feira, a 20ª edição do Acampamento Terra Livre, que reúne representantes de diversas etnias indígenas. A mobilização pede a atuação da Câmara dos Deputados na garantia da demarcação das terras no Brasil. Vamos ver na reportagem da TV Câmara. Mais de 8 mil pessoas em 5 dias de mobilização. 200 povos indígenas de todas as regiões do Brasil. Esse é o Acampamento Terra Livre, que todo ano, em abril, reivindica a ampliação dos direitos dos indígenas, como a proteção e a demarcação de terras. O grupo reúne indígenas de várias etnias, como o Eloy do povo Guarani e Andeva do Paraná. O ATL começa com o movimento da região sul, apenas 13 indígenas, depois foi aumentando e virou essa potência, essa potência de voz dos povos indígenas. No ano passado, em setembro, o Supremo Tribunal Federal havia derrubado a tese do Marco Temporal, que estabelecia que os indígenas só tinham direito de reconhecimento e demarcação de suas terras, caso comprovasse presença física nesses locais antes de 5 de outubro de 1988. Dia da Promulgação da Constituição. Mas em outubro de 2023, Câmara e Senado aprovaram a retomada da tese por meio de nova lei. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, pediu a união do Legislativo em prol dos direitos dos povos indígenas. A deputada afirmou que o Parlamento não pode matar a cultura e a história do Brasil. A derrota do Marco Temporal não é a derrota somente a nós, povos indígenas. É uma derrota para o Estado brasileiro. Se já fosse tipificado o crime de ecocídio no Brasil, a aprovação do Marco Temporal teria que ser considerada um crime climático. Porque a não demarcação dos territórios indígenas coloca em risco a vida de cada um de nós. O cacique Cretan Kangang, um dos coordenadores da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, reivindicou demarcação de terras na Câmara dos Deputados. Ele fez parte do grupo de 500 indígenas que tiveram acesso ao plenário para acompanhar a sessão solene em homenagem aos 20 anos do acampamento Terra Livre. Onde aqui nossos avós defenderem em 88 o artigo 231 e 232 da Constituição brasileira que nos deu direito à demarcação das nossas terras, à garantia dos nossos territórios. Hoje, esse mesmo Congresso Nacional aqui retira esses direitos para atender os seus interesses e não o interesse da nação brasileira. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre o garimpo ilegal, a mineração dos territórios indígenas e se manifestou contra qualquer violação dos direitos dos povos originários. O que nos mantém nesse lugar é a necessidade de continuar dando voz a tantos parentes ainda invisibilizados e que são expulsos das suas terras. Há tantos parentes que continuam morrendo pela violação e pela violência ainda contra o agronegócio, contra o garimpo e contra a garantia dos nossos territórios. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, também participou do ato na Câmara. A população indígena não é apenas 700 mil ou 800 mil, é mais de um milhão da população indígena brasileira. Mas nós temos que ter na nossa consciência de que já foram mais de 5 milhões e de que foram eliminados um milhão a cada século da história do nosso país. Esse é o momento da reparação, da reparação social, da reparação cultural, da reparação espiritual dos povos indígenas. E agora chegou a hora de nós acompanharmos juntos o que foi, o que é notícia, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, em nosso site. Anota aí, é oal.ba.gov.br. Vamos juntos aqui na tela? Olha só, plenário aprova projeto em prol dos professores indígenas. E tem mais, mas sim, Oliveira propõe homenagem a Celso Sabino, ministro do Turismo. E para finalizar, Galo apresenta projetos voltados para controlar e reduzir o uso de agrotóxicos. Essas e outras notícias você acompanha diariamente em nosso site. Você já sabe, anota aí, é oal.ba.gov.br. E olha só, a quarta-feira começou com chuva, mas o sol apareceu. De acordo com a Defesa Civil aqui de Salvador, o tempo segue com possibilidade de chuva forte e risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã, em Salvador, em algumas cidades do interior do estado. Salvador terá uma quinta-feira de sol, porém com muitas nuvens durante todo o dia. Haverá períodos nublados e com chuva a qualquer hora. A temperatura pode variar entre 24 e 31 graus. A velocidade do vento pode chegar até 12 km por hora. Em Vitória da Conquista, o dia será de sol e aumento de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade pode chegar a 100%. A temperatura pode variar entre 19 e 28 graus. Em Feira de Santana, a quinta será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. A velocidade do vento pode chegar a 9 km por hora e os termômetros podem variar entre 18 e 30 graus. Na manhã desta quarta-feira, em Camassari, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou uma série de iniciativas destinadas ao desenvolvimento econômico e social do município. Ele, por exemplo, autorizou obras para a recuperação de vias de acesso ao polo industrial e o início dos cursos de qualificação para o processo de seleção da BYD. O polo industrial de Camassari vai ganhar um novo fôlego com a restauração de 40 km em 19 vias internas. As obras foram autorizadas pelo governador Jerônimo Rodrigues em visita ao município. Já teve uma etapa de asfaltamento e agora nós concluiremos praticamente todo ele, inclusive beneficiando outros municípios, porque também tem vias aqui para Dias d'Ávila e o compromisso de que a próxima etapa será de iluminação. As novidades foram apresentadas durante uma reunião com líderes empresariais abrangendo temas cruciais para o desenvolvimento da região metropolitana de Salvador. A gente tem que, através dessa relação, dessa parceria, solidificar cada vez mais o maior polo integrado do Hemisfério Sul e identificar as oportunidades e construir oportunidades para crescimento e para competitividade no futuro. E para fechar essa edição, fique agora com um resumo das notícias que foram destaques nesta quarta-feira na política da Bahia e do Brasil, no nosso Giro Político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira que o programa Pé de Meia teve a faixa etária ampliada. A partir de agora, jovens de 14 a 24 anos de famílias inscritas no Cade Único também têm direito ao programa, que tem o objetivo de incentivar a permanência e conclusão escolar de estudantes do ensino médio público. O Pé de Meia prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200,00, que podem ser sacados em qualquer momento, mais depósitos de R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou nesta quarta-feira a resolução que proíbe a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte, propaganda e cigarros eletrônicos no país. A proibição também vale para produtos trazidos por viajantes de outros países. Se a resolução for descumprida, se constitui uma infração sanitária. Nesta quarta-feira, o deputado federal Léo Prates foi eleito o segundo vice-presidente da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, que debate temas referentes aos trabalhadores urbanos e rurais. A partir de agora, Prates também integra a Comissão Mista de Orçamento como titular. Lá, será um dos responsáveis por votar projetos de lei relativos ao plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, créditos adicionais e o orçamento da União. O ALBA agora está terminando, mas continue aqui para conhecer a nossa programação. Olha só, acesse o nosso site, é o alba.tv.br. Lá você pode encontrar a grade com os horários de todos os programas que rodam aqui na TV ALBA. Siga também as nossas redes sociais. Se perdeu algum detalhe do jornal, acesse o youtube.com.br TV ALBA ou assista a reprise do ALBA Agora, que passa à meia-noite. Eu espero por você. Até amanhã! Tchau, 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 tchau! Obrigado.